A caminhada do amor está chegando, será dia 25 de maio às 10 horas da manhã. Para você que mora em São Paulo, Renato e Cris estarão no Parque Ibirapuera. Quem mora em outra cidade, estado ou país, vá ao parque de sua escolha. Lembrando que a caminhada do amor não é para os solteiros participarem sozinhos, mas para aqueles que querem conversar com alguém. Então você solteiro que está observando alguém pode aproveitar a oportunidade para convidá-lo. Se você foi às caminhadas anteriores e depois disso começou a namorar, casou ou teve algum progresso em seu relacionamento, não deixe de participar desta vez. Os solteiros que já têm o kit podem adquirir somente as novas camisetas que estão mais modernas e diferenciadas. Mas se você perdeu o DVD ou o informativo que vem junto, neste caso o ideal é comprar o kit completo. Para os casados, ainda que tenham participado anteriormente e queiram participar de novo, precisam comprar o kit especial para casados, pois o informativo e camiseta estão diferenciados. Adquira seu kit Love Walk pelo site www.caminhadadoamor.com ou pelo Televendas 21 2461 0060 ou na Universal mais próxima de você.